Boa noite, gente! Opa, que coisa boa, que coisa maravilhosa! Gente, boa noite a todos vocês e a vocês que estão na sua casa, que estão ouvindo o som deste aparelho que também tem uma boa noite, né? E festa linda maravilhosa. Gente, eu gostaria de cumprimentar aqui na pessoa do senhor Orlando Moreira que eu estive agora à tarde na casa dele e no nome dele eu quero cumprimentar todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui e também quero cumprimentar esse cumprimento ao meu irmão, Carlo Enas, que vem de São Paulo dar um apoio moral à minha candidatura e à candidatura do Arthur. E hoje o dia nem tinha clareado, o Arthur já estava fora de casa trabalhando, né Arthur? Nos encontramos na estrada aí. Ei, cara trabalhador! Olha, gente, todo mundo me conhece e sabe o meu trabalho e sabe que eu sou gente do povo, todos os dias estou aí. E eu quero agradecer a todos vocês de uma forma carinhosa que nos recebeu na sua casa, recebeu a minha equipe que está trabalhando. Quero também agradecer a minha equipe. São pessoas maravilhosas que estão junto com a gente aí conduzindo essa campanha que não é fácil. Muitas lutas e provas, mas nós estamos aí rompendo e vem Deus, né? Vou apresentar para você nosso amigo Arthur. Essa semana estivemos na casa do Arthur conversando e o Arthur me disse uma palavra assim, Márcio, eu preciso de pessoas como você, do meu lado, para ajudar a legislar a cidade de Pinho d'Água. Pessoas comprometidas com o trabalho, pessoas que é honesto, trabalhador, que está diretamente com o povo. Eu preciso de você, Márcio Botoré. Me ajuda e estou aqui, Arthur, para ajudar você pelo que deve é. Meu número é 12.888. Uma boa noite para você. E aguarda até dia 2 de outubro. Tamo junto! Beleza, Márcio Botoré. Bacana demais!